Essa apresentação, na verdade, ela está focada muito nessa questão dos desafios comerciais e não por causa da pandemia, mas todos os desafios mesmo na questão do empreendedorismo e da exponenciabilidade que a gente enxerga, o mercado mudou muito. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou uma pessoa que vem da área de vendas, adoro ser vendedora, desde os 12 anos eu trabalho com vendas e adoro isso, acho que para mim a profissão de vendedora é muito importante para qualquer negócio. Então, eu tenho o costume de dizer, eu rodei a fala de um colega, eu costumo dizer que ou você está vendendo a empresa ou você é vendedor, ou você está ajudando a vender. Não tem duas, não tem outra função dentro de uma empresa. Pode estar em desenvolvimento, fazendo parte de todo o projeto, mas só que você é responsável em ajudar alguém a vender se você dar a técnica, por exemplo. Porque se não tiver vendas, a empresa não se perpetua. E uma das minhas funções, as minhas aspirações de vida, realmente, a minha maior satisfação é fazer a diferença na vida das outras pessoas. O que eu quero dizer isso? Esse evento, por exemplo, se alguma coisa ficar para alguém aqui, já ganhei o meu dia, digamos assim. Se nada ficar aí, realmente, tenho problemas para resolver e não nas minhas próximas apresentações. Mas, falando um pouco do que eu gosto, do que eu aprecio, algumas coisas eu não gosto tanto, mas a gente se obriga a fazer e acaba apreciando. Então, hoje eu estudo inglês, estudo japonês, línguas, que é uma área muito fácil para mim, aprendizado de línguas. Fui surfista por muitos anos, depois eu conto um pouquinho disso. Quero retomar essa onda de surf. E aí, viagens, gosto de cozinhar, ler um bom livro, passear de andar de jet ski, gosto de filme e foto. Aqui é a questão de economia, gosto de economizar um pouco. Mas é que não tanto, né? Isso é um vendedor que é economista, né? Na verdade, o vendedor gosta de vender, mas também gosta de gastar. Essa é uma característica que ele tem que ter, né? Por muitos anos eu soltei de paraquedas, agora estou um pouco gastado. E eu gosto aí de dar minhas voltinhas de skate aí. E eu sei que o Marcos da CRM7 também gosta. Falando um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei lá com 12 anos, numa loteria esportiva que era da família. Eu atendia lá, saía da aula, ia lá ajudar a minha mãe, que era dona da loja. E ali começou um pouco a minha história na questão comercial. Porque eu comecei a entender que uma loteria esportiva, na verdade, na época que nós tínhamos, ela era... As pessoas iam jogar porque queriam ganhar dinheiro, como hoje. Mas formavam grandes filhos. E não tão longe dali tinha uma concorrente nossa. E eu sabia, eu comecei a entender que eu tinha que tratar bem o meu cliente por mais estressado que ele estivesse. E naquela época a gente fazia jogo, não como hoje, de uma forma digital, mas de uma forma muito manual, né? Eu pegava o cartão lá e perfurava o cartão na mão, puxava uma maquininha para perfurar o cartão que ia para processamento lá na lotérica, na caixa, né? Então era um processo muito lento. Então eles formavam grandes filas. E os dias de encerramento de jogos, que eram terças e quintas, elas formavam a fila no quarteirão. Então eu imagino aquele cara que estava no final da fila, chegava ali para fazer o jogo dele e ele estava no estresse violento. E ali eu aprendi que um dos fundamentos de venda é o relacionamento e o atendimento, né? Da melhor forma possível, tentar acalmar aquela pessoa, em ver o desespero dela, a indignação dela e tentar ajustar. Ao longo dessa caminhada, daí vem um processo de... que é uma inquietude que eu tenho, né? Vocês viram antes ali com as minhas... as coisas que eu gosto. Então eu fui criando, ao longo da minha carreira, empresas e entrando em algumas empresas, em algumas funções. Então eu criei uma empresa que era uma empresa de confecção, de fábrica de pranchas, né? Então eu comecei com fábrica de pranchas, depois eu evoluí para a questão de vestuário. E depois disso eu via que aquele negócio do trabalho era muito desgastante, com costureira, com uma série de coisas, e o ganho era pouco. E eu disse, não, vou ter que mudar aí de mercado. E aí surgiu a oportunidade de montar uma empresa para distribuir um produto alemão, que era um card alemão, né? Que estamos falando aí em 1990, um bom tempo atrás, e foi onde eu conheci o Rui da AutoQI, na empresa que eu estou hoje, né? Então não era bem um concorrente dele, mas era mais ou menos o mercado que a gente estava. A gente fez o primeiro relacionamento, e aí veio a importância, veio a importância de a gente fazer um bom trabalho. Não interessa onde a gente está, se a gente está em uma empresa pequena, não interessa o que a gente está vendendo. A gente tem que fazer um bom trabalho, ver que, fazer que ele não está ok, tentar resolver que ele fique da melhor forma possível e fazer um bom trabalho para os seus clientes e para o mercado, né? Depois disso, eu fui convidado, a gente abriu uma filial, eu era de Porto Alegre, né? Eu tinha empresa lá, abriu uma filial em Florianópolis, e aí recebi uma proposta de um grande amigo para assumir, para trabalhar junto com a RCM, que era o maior distribuidor da Oracle da América Latina, uma venda de banco de dados através de canais. E aí ele recebeu uma proposta dele para começar a trabalhar e ajustar o mercado da distribuição, que vinha aí com alguns problemas operacionais, e eu tinha que resolver o problema do Paraná, em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. E aí resolvi, aceitei essa empreitada em 98, fiquei ali quase 10 anos, e aí acabei sendo diretor regional de vendas do sul do país, tendo alguns resultados bem expressivos, aí a gente faturava no ano em torno de 3 milhões de dólares, então era um valor bastante expressivo, falando em distribuição. Ao longo disso, a gente passou, migrei para Patmos, que era uma empresa focada em migração de base, de antigas, quem não é da área de tecnologia, talvez não conhece, mas as bases de bancos de dados antigos, como Zin, Delphi, Clipper e tudo mais, migrar para a Java, que na época era um modelo bastante grande. A gente teve aqui no sul algumas grandes conquistas, como fazer a migração da base do Angelone aqui, que era todo ele em Clipper, em Delphi, né? Passar para a Java, então foi um trabalho bastante grande aí que a gente teve, uma grande conquista. E também, na sequência, eu passei a assumir a diretoria nacional de distribuição da Sama Necrosystem, hoje proprietária da Oracle, que era dona institucional do Java, né? Então, eu fiz um trabalho de desenvolver toda a rede de canais nacional para a Sama Necrosystem, nesse período ali, entre 2003 até 2006, mais ou menos. Em 2006, eu estava morando em São Paulo, mas em 2006, eu retomei a Florianópolis, e aí um colega de MBA me convidou para entrar, para ingressar na empresa dele como sócio, para desenvolver a empresa de consultoria, que era uma empresa de dois clientes, que era Cronos e Audaces, fazer esse projeto de expansão da Dux com consultoria empresarial. E aí, a gente teve um crescimento aí no final de 2010, saindo da Dux, né? Da Sociedade, e nós já tínhamos aí uma gama aí de mais de 200 clientes, um crescimento de 180% aí em faturamento, né? Quando é pequenininho, é fácil a gente crescer em grandes lucros. E depois disso, hoje, saindo da Dux, eu abri duas empresas, que era um desenvolvimento que eu estava fazendo dentro da Dux, que era parte de desenvolvimento de branding, DNA, que é a construção de marcas corporativas, com uma metodologia própria de criação dessas marcas. Então, eu cria a Ática, usina criativa, e a Ava, comunicação visual e gráfica rápida. A Ava, a gente acabou, eu acabei saindo, vendendo a minha empresa, porque era uma empresa que não tinha muito fit comigo, tinha muita coisa que não estava dentro de acordo com o que eu imaginava, e aí eu acabei vendendo a minha parte e continuei na Dux aí, na Dux, não, na Ática, como sócio, até hoje, eu sou sócio da Ática, então, às vezes, surgem alguns projetos de um ambiente de branding, onde eu presto uma consultoria para a equipe ali, e ajudo a equipe a desenvolver esse branding, que é uma paixão, né? A gente tem que trabalhar fora do horário, que hoje, porque aí não me dá muito tempo. Então, às vezes, à noite, eu ajudo o pessoal nessa questão de desenvolvimento de marca aí. Pronto a isso, eu criei, ao longo de 2017, uma empresa chamada Acawato, Inteligência Criativa, na verdade, é um pool de serviços, quando a gente faz uma consultoria de vendas ou eu faço alguma coisa em cima de marca, ela está aí dentro do guarda-chuva da Acawato, mais uma empresa pro forma aí. E não por isso, né? Quando eu estava com a Acawato, fui visitar o Rui na AutoQI para vender um projeto de Big Data, junto com um colega que hoje também está na AutoQI, e a gente foi vender um projeto bastante grande de Big Data lá dentro, o Rui adorou o projeto, e naquele momento, ele disse, não, peraí, acho que eu tenho alguma coisa que tu pode me ajudar mais, que é entrar dentro da AutoQI aí, que eu vou falar mais no final, esse projeto todo aqui, a gente resolveu entrar e engalhar com um desafio bastante grande. Então, falando um pouco, mudando um pouco do assunto principal, mas falando um pouco do objetivo principal, que é a questão de empreendedorismo dentro da área comercial, eu vejo muito uma coisa dentro do comercial que é uma análise muito grande dentro do nosso DNA, né? Eu costumo dizer que todas as pessoas são vendedoras, por mais que ela ache que ela tenha a percepção que ela é uma pessoa técnica, que ela não se relaciona, que ela não fala bem, por mais que ela saiba tudo isso. Mas a gente já nasce vendedor, né? Todos nós, quando a gente nasce, a gente vende o nosso estresse com os nossos pais que estão com fome, vende a atenção, eu quero a atenção dos meus pais, eu vendo isso, né? Eu, como sou pai fresco ali agora, estou percebendo isso na carne, né? Quando eu dizia isso, eu não tinha essa vivência, hoje eu tenho essa vivência de ser pai e consigo perceber isso muito claramente. Ele negocia comigo quase todo o tempo, ele tem sete meses e eu já percebo que ele está negociando. Então, isso é um atestado de que realmente a gente nasce com a questão de vendas internas, porque também a gente vende para os nossos amigos o tempo inteiro, né? A gente está conversando com as pessoas, o nosso relacionamento, a gente tem que se vender, porque a gente tem que criar esse relacionamento com as pessoas. E venda nada mais é que relacionamento, seja ele frio ou quente, mas ele é um relacionamento. E eu tenho que ter o conhecimento de mercado do produto que eu vendo, né? E aí, claro, aí vem o nosso sucesso com tudo isso, né? Isso eu costumo dizer que deve ser a essência de um vendedor, né? Se eu não sou vendedor, eu tenho que conhecer isso e entender que eu tenho condição de vender. Eu fiz um teste bastante grande, estou terminando, terminei meu livro que vai ser lançado agora em março do ano que vem, né? Eu fiz um teste para sempre ver com a minha esposa. Minha esposa não é vendedora, nata, não gosta de vender, sempre tem medo de dizer para as pessoas que vende, tudo mais. E eu fiz um teste, cadastrei numa empresa de multilível, de produtos e disse para ela, vai lá e leva para as suas amigas, né? Veja como é que elas recebem isso. E aí, ela começou a usar os produtos, ela experimentou, ela gostou e ela acabou vendendo para os colegas de trabalho dela sem vender. simplesmente ela falando da experiência dela, que é muito importante, né? Como é que tu acredita no produto e tu vende a tua experiência da sua compra. É bem simples assim. Então, claro que hoje a gente não faz mais multilível, mas eu fiz um período isso com ela exatamente para testar que era uma coisa que eu queria colocar no meu livro. hoje, né? Se nós analisarmos o momento que a gente está vivendo, não um momento de pandemia, né? Só que eu escrevi essa palestra, ela é um pedaço de uma palestra que eu fiz no ano passado, que fala muito nesse movimento, esse momento que o mundo está em movimento. Não só pela pandemia, mas a gente tem uma série de mudanças no mundo. Antigamente, na época das décadas de 70, a gente falava em produto. O produto era a principal fonte, era o que mais importava. Depois, a gente tinha que ter produto e serviço para isso. Na sequência, o consumidor era o centro da atenção de tudo isso. E hoje, a gente tem o relacionamento como centro de atenção. Então, eu preciso me relacionar. Não é à toa que várias empresas estão investindo muito fortemente no departamento de ICS, que é o Customer Success. Então, é muito importante esse relacionamento. Não necessariamente se eu estou vendendo hoje, eu sou obrigado a me relacionar com as pessoas. Mas eu tenho que criar uma sinergia com essas pessoas. Eles não precisam ser os meus amigos que eu vou no barzinho e tomar um show. Mas eu tenho que ter uma sinergia com eles. Obviamente, a gente precisa se adaptar a todas essas novas realidades. E tem uma aí que é a pandemia. Então, eu tenho que me adaptar. De que forma? Hoje, muita gente trabalhando em home office. Alguns não conseguem trabalhar em home office. Mas como é que eles não se adaptam? não se adaptam? Não se adaptam. O Cleber, eu acho que o seu microfone ficou mudo. Talvez a bateria do fone, não? Não, não ouço. Pessoal, tem um campo de pergunta e resposta do lado esquerdo aqui. Vocês estão ouvindo? Agora sim, Kleber, funcionou. Estou te ouvindo. Agora não. Agora sim, estou ouvindo. Deixa eu aproveitar. Do lado esquerdo aqui, tem perguntas e respostas. Quem quiser fazer perguntas e respostas, pode colocar ali no final, a gente vai ler e vai passar aqui no... Exato, acho que a gente perdeu ali, ó, um trechinho do último slide ali, do... Você estava finalizando a explanação do customer. Tá bom. Apareceu a tela de novo aí? Apareceu. Então, eu estava falando da questão de se adaptar às novas realidades, né? Então, a pandemia, foi um caso que eu usei, ela está aí, mas não, as novas realidades acontecem o tempo inteiro, né? Eu sempre tenho que me adaptar. E não é à toa, né, nessa questão que eu estava falando de relacionamento, não, não, foi antes ainda, né? Foi antes disso ainda, não? Então, eu acho que foi antes disso, né, Kleber? É, você estava entrando aqui, tá certo. Então, tá bom. Então, o que eu estava fazendo dessa questão de adaptar às novas realidades, né? É bem importante, e não é a pandemia nova realidade, né? As pessoas dizem, falam muito do novo normal, né? Novo normal não é todo mundo trabalhar em casa. Novo normal, ele sempre acontece, né? Eu sempre tenho que me adaptar. Nós vamos passar por essa pandemia e vai vir outra coisa que a gente vai ter que se adaptar. E uma das coisas muito fortes que a gente tem que fazer é realmente investir em uma célula de câncer, né? Para que a gente tenha sempre esse caminho, né, de acompanhamento, né? Uma coisa que a gente tem que entender também, que eu costumo dizer, né, que o nosso cérebro aqui, ele foi criado, né, para se defender dos problemas. Então, quando vem a pandemia, a primeira coisa que eu vou reagir, vou me defender, eu vou me travar, porque a pandemia é uma ameaça muito grande, e o cérebro foi criado para isso, né? Para se defender o tempo inteiro. E a gente tem que o quê? A gente tem que vencer isso, né? Vencer de que forma? Dizer para nós mesmos, lá na nossa voz interior, dizer o seguinte, cara, não, isso aqui é um problema, é uma realidade, agora, neste momento, eu tenho que viver isso, e de que forma é que eu vou passar por isso? Eu posso ter pessoas doentes na minha família, eu posso ter perda de dinheiro, mas como é que eu vou fazer? Se eu me acuar, que é o que o cérebro quer, o cérebro quer que a gente fique acuado, se protegendo, só que a gente tem que ir para frente, né? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que ver alternativas, né? Vencer esse negativo, né, que está nos rondando o tempo inteiro. A gente costuma dizer que é as sombras, né, as sombras que nos assolam aí, tá? Isso, para vocês verem, nos últimos 15 anos, né, 52% das quintas maiores empresas na lista de oportunidades apareceram. Então, tu vê, imagina, empresas, maiores empresas no mercado, domiram, mas domiram por quê? Porque não se adaptaram às realidades, que estão acontecendo o tempo inteiro. A pandemia é uma delas, a gente está vivendo isso agora. Vai passar a pandemia, vocês vão notar que muita coisa vai voltar ao que era. Agora, quem aprendeu com ela, vai crescer. Não estou dizendo que todo mundo tem que ficar em home office. Eu não sei se esse é o melhor caminho. Vocês já estavam me questionando, né? Tu acha que o mundo vai ficar em home office? Eu não acredito que vai ficar em home office 100%. Porque realmente as pessoas precisam encontrar pessoas. gente, nós somos seres sociáveis, precisamos encontrar pessoas. É muito importante eu estar muito atento aí. Uma coisa que eu digo também, a gente tem que desenhar produtos e serviços que se posicionem, né, para que a gente não passe por esses riscos de sumir. falamos nos slides anteriores, né, que o cliente está muito naquele relacionamento. Mas o cliente também vive hoje experiência. É muito importante, está muito fácil de trocar. Ele vai lá, compra um produto, ele começa a usar. Se a experiência dele não for legal, ele foge disso. Ele foge disso. Ele vai para outro. Então, eu tenho que ter produtos que tenham boas experiências para esses clientes. Eu tenho que dar momento para esse cliente de alegria, que aquilo não dê dor de cabeça. A gente está vivendo essa pandemia em home office. Olha quantas ferramentas de meeting existem. Agora, todas te dão uma boa experiência, tem que buscar essa experiência. Se ela começa a ajudar a experiência boa, vai para outro. Então, isso é importante a gente ficar muito atento aí às experiências no momento. Tem algum segredo para a gente fazer tudo isso? Não tem segredo nenhum, né? Não tem segredo. A gente tem que realmente mudar o nosso conceito, trabalhar, mudar um pouquinho, trabalhar a nossa fase interior, através de qualquer coisa. Fase interior aqui não quer dizer que eu tenho que estar na igreja. Fase exterior eu posso estar em um campo e eu costumo, e uma coisa que é bem bacana, que eu ouvi uma vez, que eu costumo fazer isso, né? Me retirar em alguns momentos e ficar lá calmo, alheio àquelas adversidades, né? As pessoas gritando em volta e tudo mais. Eu ouvi uma vez um um sábio falar, ele dizia o seguinte, ele estava fazendo, eu acho que a da praia Xinxuan lá estava fazendo as práticas dele, no meio de uma praça cheio de barulho. E ele dizia o seguinte, se eu não conseguir buscar minha paz interior no meio do caos, eu não conseguir minha paz interior. Eu tenho que estar alheio a tudo isso, tudo pode estar aqui, pegando fogo ao meu redor. Mas você tem que ficar o mais sereno possível, mais calmo, né? Pra isso, eu, no meu caso, busco a espiritualidade. Eu busco dentro do budismo, eu vou atrás de uma espiritualidade que todo dia me dá uma serenidade, que eu tento trabalhar da melhor forma possível, né? Eu tento buscar sempre o caminho do meio, pra que eu tenha serenidade pra tocar as minhas coisas. Pra isso, eu preciso me dedicar também ao extremo, através de leitura, através de conhecer as pessoas, conhecer a dor das pessoas. Eu tenho que entender o que elas estão dizendo pra mim, o que que eu tenho que aprender com isso, né? Na psicologia transpessoal, entendimento e espiritualidade, no caso, é tudo que centraliza as energias e canaliza pra pontos positivos. Então, ou seja, eu posso receber um monte de coisa negativa, eu tenho que pegar tudo aquilo que é negativo e transformar em coisas positivas. Esse é o primeiro ponto de uma questão espiritual ou de paz interior. Tem que ter um monte de bomba, vem as bombas pra ti o dia inteiro e todo mundo passa por isso, passa por problemas, problemas profissionais, problemas em família, às vezes, problemas de dinheiro. Eu tenho que pegar tudo isso e transformar em coisa boa pra que eu tenha força. Uma forma de fazer isso, né, é através da diversão. Então, que é uma coisa que, por muitos anos, eu fiz aquela soltar de paraquedas. Isso, pra mim, me trazia muita alegria. Eu me deixava de uma forma muito leve, né? E aqui me traz uma coisa que eu tava lendo num livro, que é um livro de um americano, o Jornal Bile agora aqui, mas é o cara que treinou o dano e tranco. Ele trabalha muito, é, dominando a sua rosa interior. Quem tiver a oportunidade de, ele já tem em português, quem tiver a oportunidade de comprar, fica à vontade, dominando a sua voz interior. E aí ele diz uma coisa que é bem, bem forte, que a gente, todo o tempo, né, fica escutando nossa voz interior, porque a gente não pode fazer isso aqui. E uma das coisas que eu mais uso na minha vida é a seguinte, a cada conquista que a gente tenha, saia pra se divertir sem culpa, né? Saia sem nenhuma culpa. Vá, vá num bom restaurante, leve a sua esposa pra jantar, vá num show, vai a algum lugar, porque você mereceu aquilo que você conquistou. Se você tem uma conquista, vá, vá se divertir com isso, vá fazer esse momento ser agradável e dê esse presente a você e a sua família, obviamente, né? Falando de preparação, né, não deixe de ler nunca. Você tem que ler e aí uma coisa, é um estigma do vendedor, às vezes o vendedor muito, no passado, né, as pessoas diziam, o vendedor, ah, não tem, não sei o que fazer, vou vender, vou ser vendedor. Ah, não, não passou na faculdade, vai ser vendedor. As pessoas diziam isso de uma forma muito grande pra gente, né? O vendedor era uma, uma, era subjulgado, era uma profissão feia, né? E isso não, não é verdade. Hoje é uma das pessoas mais, profissões mais bonitas que eu, que eu conheço, porque eu sou, não só porque eu sou vendedor, mas porque eu vejo, é uma profissão onde tu tem que ser honesto, ao extremo, tu tem que estar gerenciando o conflito o tempo inteiro, você tem que estar falando com as pessoas, achando alternativas, os problemas deles, você tem que se preocupar com as pessoas, então, é muito importante essa profissão de vendedor. E uma coisa muito importante é que o vendedor tem que estudar muito, não adianta o vendedor ficar ali, ah, eu sou vendedor nato, eu sei, eu sei falar, eu conheço, e como eu nasci com um pouco de essa coisa, esse afã de venda, meu avô era vendedor e gosto de venda, e gosto de venda nacional, gosto de pessoas, pra mim era muito natural, só que eu vi em alguns momentos que eu precisava, eu não conheço esse produto, tem que estudar, ah, eu não conheço esse argumento, eu tenho que entender, eu não conheço o que que é isso, o que é aquilo, eu tenho que entender. Lá na empresa a gente foi, tá começando a implantar o processo de CS, e eu tinha uma boa noção de CS, mas eu disse, não, eu como diretor, eu não posso, de forma alguma, ter uma noção de CS, eu tenho que conhecer CS. E aí eu comecei a estudar, a escutar bastante podcast, comecei a ver muita coisa sobre CS, pra poder entender como é que funcionava essa mecânica, que não é nada fácil dentro do processo, né. E por último, nessa parte, né, uma coisa que eu queria deixar de mensagem, pra essa parte é o seguinte, seja como o sol, né, ele brilha, ele brilha sem pedir nada em troca, pode dar energia pras pessoas sem pedir nada em troca. Então, isso aqui, dentro de um processo comercial, faça seu processo comercial, sem se preocupar se você vai enfechar aquele negócio, dê o seu máximo, dê o seu coração, entenda o cliente, que com certeza o resultado bem, tá. Então, essa é a mensagem, essa parte, essa primeira parte que eu queria dizer. Entrando agora no conceito dentro da UTI, já caminhando aí, mais 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos finais aí, como é que eu entendo um processo comercial amplo, né. Então, o CRM, aí o Kleber vai dizer logo, muito obrigado, né, o Iela vai dizer, porque o CRM, na minha visão, é o ponto mais importante hoje de um fluxo comercial. Mas o CRM, agora tirando um pouquinho do Jabá para o CRM 7, o CRM aqui, ele pode ser uma folha de papel, dependendo do tamanho da minha empresa, da maturidade que eu tenha, dos valores que eu tenho para investir, ele pode ser uma folha de papel, mas é importante eu ter as informações do meu cliente, informações do meu produto, informações do meu fluxo de venda dentro do meu funil para esse cliente, ter uma agenda, então eu preciso estar lá. Falei com o João, ô João, gostou do produto, o João quer, estou falando com ele, anotei todas as dores dele, fiz os levantamentos das necessidades. Agora, qual é o próximo passo? Eu tenho que alinhar com ele qual é o próximo passo. Eu tenho que definir com ele o que a gente vai fazer a seguida. E aí vou caminhando para depois dar uma proposta, para vir fechar, fazer o meu processo por dentro do funil. Isso pode ser manual no papel. Não é a melhor prática, porque o ideal é ter um CRM digital, um CRM da Zorro, por exemplo, mas eu não tenho ainda essa maturidade, eu construo essa maturidade no papel e aí eu vou envolvendo, aí eu começo a fazer as minhas implementações de CRM mais completa. E aí vem a questão do serviço que eu procuro, as vendas propriamente, e o marketing totalmente ligado, aonde eu tenho que atrair, engajar, encantar esse cliente. Aí eu tenho os contatos, clientes que são os periféricos, aqueles que são desconhecidos, e os promotores, pessoas que vão me promover no mercado. Eu venho de fora para dentro, primeiro com os desconhecidos, os contatos, com os clientes, aquelas pessoas que me propagam, falam de mim, no caso que eu, como eu falei agora da Zorro, como propagador, eu tenho que engajar, atrair esses caras, encantar, e aí eu vou trabalhar com o meu marketing, com o meu serviço, com as minhas vendas, e aí tudo isso dentro de um núcleo que é o CRM. Eu uso muito esse slide na minha empresa, internamente, várias vezes que eu vou falar, eu comento exatamente isso, que a capacitação de vendas é uma competência crítica, eu preciso capacitar a minha equipe, eu preciso me capacitar, eu preciso capacitar a empresa como um todo, né? Então, na AutoQI, agora a gente fechou um programa de treinamento de 12 meses para os vendedores, não para os vendedores não soubessem vender, mas eu preciso ter mais informação, alinhar todo mundo na mesma página, ver onde eles têm dificuldades em tentei alinhar, e esse é um treinamento que eu também estou fazendo. Eu trabalho desde os 12 anos com vendas, mas eu também estou fazendo, por mais que, ah, mas eu já sei isso, eu já sei isso, só que eu já sei isso, a gente acaba esquecendo. Então, o processo, né, essa eficácia de vendas, ela vem do cliente, eu tenho que ter as minhas estratégias operacionais, as minhas estratégias de gestão, e aí eu venho com o processo de sistema de aprendizado, conteúdo que eu estou disseminando, as ferramentas que eu uso, e a nossa comunicação interna e externa, como é que ela está sendo usada, como ela está sendo falada, né, se está bom, se não está bom, e tudo mais. E aí vem num contexto, pronto, o que que tem que ter um negócio do jalo aqui? Primeiro, o contexto da parte do cliente, eu tenho relacionamento, que eu venho falando da hora, as regras que eu tenho acertado, e estar de prontidão, né, com esse cliente. Estar de prontidão, eu me lembro uma época, que eu vendia o CAD lá na Valtife, há muito tempo, eu não era uma pessoa de conhecimento técnico de arquitetura, eu vendia o CAD, e naquele momento, eu tinha momentos que eu tinha que dar treinamento de CAD, e dar treinamento de CAD para arquiteta, tinha que conhecer a arquitetura, e eu, com as minhas falhas, eu dizia, toda vez que eu dava treinamento, né, tem coisas que eu não sei, então eu estou aqui, conheço bastante o sistema, estudei bastante o sistema de poder de treinamento para vocês, e aqui está meu telefone, na época, o celular era um pouquinho maior do que hoje ainda, né, acho que agora está mais ou menos voltando do mesmo tamanho. Eu estou aqui no meu celular, eu trabalho 24 por sete, a qualquer momento você pode me ligar para tirar uma dúvida sobre o seu problema, a sua implantação do sistema, alguma coisa assim. Por que que eu fiz isso? É adequado eu trabalhar 24 por sete? Claro que humanamente não, né? Tinha casos que eu estava em um churrasco e as pessoas me ligavam. Mas eu tinha uma deficiência, eu tinha que suprir aquela deficiência. Pelo que eu falei lá no início, tem que estar junto, ter uma sinergia com esse cliente. E aqui, no caso, prontidão, né? Isso se transforma em desempenho e da performance aí. Falando agora, tem essa introdução para a gente falar um pouquinho da AutoQ. A AutoQ é uma empresa de 30 anos, né? Onde ela tem uma série de situações no histórico dela. Lança três programadores, quando ela começou. Ela lançou um produto chamado ProViga. Depois, em 95, o ProViga foi um produto premiado. Aí foi a criação do Eberic, que é o programa de cálculo natural, onde ela juntou tudo isso. Aí veio a empresa, veio o Lúmino e o Hidro, que são produtos específicos para parte de elétrica, hidráulica. E, em 2014, veio o KeyBuilder, que contempla tudo, todos esses produtos, num só menos o Eberic, porque a gente ficou com dois produtos na época, que eram o Eberic e o KeyBuilder. O KeyBuilder é bem focado na metodologia BIM, que é Builder in Formant Modeling, ou seja, a modelagem de informação de edificações, né? Ou seja, a edificação com modelagem e informação. hoje tu consegue fazer um projeto e tu tem todas as informações técnicas e numéricas desse projeto através do nosso sistema, né? E hoje a gente é, no Brasil, líder de mercado nesse segmento da tecnologia BIM aí. Mas isso aí é uma outra palestra que a gente pode estar fazendo. A nossa estrutura, né, hoje a gente conta com 75 colaboradores na área de vendas, tá? Hoje a Autokei é uma empresa de duzentos e oitenta e poucas funcionários e nós temos na área comercial 75 colaboradores, 166 vendedores, quatro peruidores e dois assistentes. Tenho três coordenadores, aqui é coordenador de varejo, um de governo e corporativo, a gente ainda vai ter um quarto coordenador que vai focar direto só no mercado corporativo e desse terceiro colaborador, que é o coordenador, ele trabalha contas estratégicas, que é uma área específica para trabalhar grandes contas, outros grandes que a gente fala aí de 2, 3 milhões, que é o mercado que a gente está entrando agora aí. O mercado que a gente atua hoje, se nós falarmos do PIB, né? A revisão do PIB aí hoje do Brasil em torno de menos oito pontos, tá? E a estimativa do mercado da construção civil em torno de três pontos positivos. O PIB é abato e a construção civil está num ponto de crescimento bastante grande, então isso é bem importante aí, a gente salientar, não só pela pandemia, mas a construção civil é um mercado que dá um abasamento bem interessante e nós estamos nesse mercado aí. O nosso histórico desse 2016, onde eu não estava, eu entrei no final de 2019, então a empresa cresceu 10% em 2016, 5% em 2017, 16% em 2019, caiu em 2018, caiu 5% em 2019. Nesse período, eu entrei bem na recuperação dessa queda, a gente estava em torno de 13% e eu recuperei aí com a equipe quase aí, quase aí, 12%, 7% aí da queda, a gente conseguiu recuperar, fez um bom segundo semestre, não tão bom, mas a gente fez um segundo semestre bom, conseguiu recuperar um pouco dessa queda aí. E este ano a gente já está crescendo em torno de, hoje eu vou mostrar para ali vocês, está crescendo em torno de 37% a 38%, quase 40% este mês e a gente está prevendo um crescimento de até 48% esse ano aí, um crescimento bem significativo, que é o caso que o Cleber até falou. Aqui dentro dos planejamentos, desde 2018 a 2023, eu não fiz parte desse planejamento, mas eu sou uma pessoa que estou trabalhando fortemente na execução dele. Aumentar em 10% a participação de vendas pelo governo e grandes clientes, no faturamento anual, criar uma estrutura para atender as demandas específicas, eu já sumi já com essas estruturas criadas, eu dividi agora os grandes clientes, fiz dois segmentos dentro da empresa e a gente está crescendo bem mais do que isso, porque também as metas eram pequenas, agora a gente está aumentando as metas para ter um crescimento bem, bem substancial no ano que vem. A internacionalização começou, já era um projeto anterior, já teve algumas tentativas e conversas com alguns parceiros externos, de países externos, e agora a gente está efetivando um parceiro do México, a gente acredita que até o final do ano a gente já esteja fazendo algumas vendas no México com bastante interação já com alguns cases. Pisato, seu áudio cortou de novo aqui. Ainda não. Ainda não. Agora foi. Ouvimos bem até a mudança do slide ali. Quando eu entrei nos pontos de planejamento, não. Você mudou o slide e cortou o áudio. Então, tá bom. Então, eu vou aqui já direto, assim mesmo, eu vou acompanhar. Então, aqui, na questão, o aumento da participação de 10% no governo em grandes contas, então, isso já estava acontecendo quando eu ingressei, fiz alguns ajustes, tiraram algumas pessoas, colocamos outras, e estamos crescendo bem mais do que isso. Só que dentro da empresa ainda o varejo é o grande responsável pelo faturamento da empresa. Hoje, em torno de 80% é no mercado do varejo, do engenheiro, digamos assim, pequenos escritórios. A gente está crescendo bastante no governo e no corporativo, mas a gente tem muito ainda que mudar, e o ano que vem é o nosso ano para esses dois segmentos. A internacionalização é um ponto primordial para mim também, nesse momento. Antes de eu ingressar, já tinham tido alguns contatos com parceiros externos, tentado alguma coisa e não teve grande sucesso. E agora, através de um parceiro do México, que já tinha um relacionamento anterior com o AutoQI, a gente está fazendo um bom trabalho com ele ali, e acredito que até o final do ano a gente já tenha alguma venda lá no mercado do México, e também apontando lá Peru e Bolívia. Hoje a gente já tem uns quatro clientes que estão testando os produtos e fazendo análise em cima das normas locais do México. Um dos problemas do nosso produto é que a gente precisa, não necessariamente precisa, é melhor que a gente tenha o nosso produto adequado às normas de construção local. Então, isso nos atrasa um pouco a internacionalização para outros países. E a estrutura da área comercial como um todo também, que a gente está reestruturando, botando mais produtividade, ajustando o melhor atendimento em cima dos clientes, com os vendedores tendo mais conhecimento e atendendo como bons vendedores mesmo. Então, a gente está aí com uma ferramenta de gestão comercial, implantando o Zorro, a estrutura de um custom success, a reestruturação do departamento de marketing, a gente está fazendo um trabalho em cima disso aí. E os projetos que a gente está tocando neste momento, é o TRM, e aí apertando o Cléber e a Maria, que até o final do ano ele esteja 100% no ar, né Cléber? Então, a gente já está usando ele dentro do governo corporativo, então já estamos tendo a oportunidade de estar usando o CRM, e está indo muito bem. A gente tem o desenvolvimento do programa de canais, e aqui o programa de canais são canais, ou seja, parceiros de alto valor agregado, que consigam ser implementadores de projetos, BIM, que nos coloquem em grandes contas. Então, são poucos canais a nível nacional e internacional, futuramente. E um programa de afilhados, um grande programa de afilhados, eu acho que eu tive uma experiência no mercado de multinível, quando era guri, que eu trabalhei com multinível com a Emo, e depois com assistência com a minha esposa, e tenho alguns amigos que trabalham com multinível ainda, tem um capítulo no meu livro de multinível também. Então, na realidade, a ideia aqui é trazer um pouco desse conceito de programa de afilhados para dentro do AutoQ. O que quer dizer com isso? Muita gente tem essa restrição com o multinível, mas a gente tem uma ideia do multinível, hoje cartão de crédito trabalha com o programa de afilhados, o Hotmart, com venda de cursos, trabalha com o programa de afilhados, então é um programa bastante implementado em grandes empresas. Então, a gente quer fazer um projeto bastante grande em cima disso. Inclusive, o México deve entrar num programa desse, a gente não vai abrir uma estrutura física no México, isso nos ajudando na questão de investimentos, a gente consegue investir onde realmente precisa, e não em estrutura. O México vai ser uma mescla de canal com o programa de afilhados. O projeto de e-commerce, que está diretamente ligado com o programa de afilhados, ou seja, hoje um afilhado para fazer uma indicação, ou fazer um processo de vendas, ele tem que ser através de e-commerce, senão ele fica muito penoso, muito moroso. A reestruturação da área comercial, que é comercial versus produtividade, a Zorro vem nessa linha aí de nos ajudar a fazer esse processo de produtividade, a aumentar os ajustes de custos da área comercial, não é o que é bastante alta, até porque ontem eu tive uma live que acabou comentando exatamente isso, ou seja, a AutoQI tem 30 anos, e há 30 anos eles veem tentativas e erros na área comercial, e é a primeira vez que a AutoQI está profissionalizando a área comercial, não eram vendedores que estavam fazendo o processo comercial, eram pessoas que tinham noção de venda, mas não eram vendedores com visão de remuneração, visão de mercado, visão disso ou daquilo, ou seja, como é que atua? Então, essa foi a minha chegada aí, né? E a questão da marca institucional, aumentar esse poder da marca institucional, inclusive na questão internacional aí. E aí, deixar uma, para encerrar, para entrar, para a gente reforçar, dentro dos 45 minutos que o Kleber pediu aí, então, uma frase que eu estou dizendo ultimamente, que é, empresas, pessoas vivem de resultados, e não existe resultados que durem para sempre, amanhã é sempre outro dia, e precisamos alcançar novos resultados. O que eu quero dizer com isso? Na minha visão, o meu entendimento, vendedor bom, é aquele que acorda todos os dias demitido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o resultado que eu tenho até agora, que eu estou alcançando na UQI, que o Kleber comentou, ele serve para o meu conhecimento, para o meu crescimento pessoal, e para trazer resultado para a empresa. Mas amanhã, se eu não trouxer mais resultado, depois da manhã, não trouxer mais resultado, a UQI vai ser para mim assim. O Kleber, infelizmente, não está dando mais certo, procura outro lugar, ou sei lá o quê, vai me convidar, vai me promover, uma coisa que eu uso também bastante na UQI, para o Kleber, eu adoro promover pessoas. Ou eu promovo ela para um lugar para ganhar mais dinheiro, ou eu promovo para o mercado. Não é simples assim. Eu queria encerrar assim, obrigado. Última slide, quero ver o meu slide. Obrigado. Tem meus contatos, qualquer coisa, só botar aí, porque a gente conversa. É isso. Kleber, fantástico, cara. Pessoal, quem tiver pergunta, pode colocar ali, pergunta e respostas. E daí a gente tem um desenho, assim, né? Quando a gente fala, cresci 40%, cresci 50%, você fala numa empresa pequena, é fácil, você coordena, troca as peças de 2, 3, 4 pessoas, uma empresa nova, consegue mexer os peões ali de forma rápida e você cresce, né? Fazia 100, faz 200, cresceu 50%. Agora uma empresa de 30 anos, com 280 funcionários, e conseguir mexer as peças para crescer dentro de um período curto, um período difícil, né? Eu marquei aqui dentro dos pontos que você colocou, primeiro, propósito. O propósito não está ligado ao dinheiro, não está ligado à marca, está ligado às pessoas que você se relacionou ali nesse tempo de crescimento, né? É radical, suas decisões são rápidas, né? Quem é radical toma decisão rápida, toma decisão com energia, né? É generoso, né? Escuta as partes, é justo, é flexível, consegue organizar. A gente passou por momentos de negociação, né? E eu consegui perceber essa flexibilidade, essa parte justa, né? Organizado, né? E sistemático, não sistemático de alguém chato, mas sistemático, e coloca os pontos exatamente onde esse ponto tem que, ele tem que seguir, né? Se eu não consigo cumprir esse, eu não consigo seguir no próximo, político, né? E focado. e principal de tudo, acho que um bloqueio estratégico, né? Não é porque a gente está num momento de pandemia e não é a pandemia, é um desafio, e desafio todo dia vai aparecer e todo dia vai acontecer com qualquer que seja, né? Às vezes não é um desafio que é uma pandemia, mas às vezes é um desafio pessoal, né? É um desafio que está dentro de casa, ou está dentro de mim, ou que está dentro da empresa, é algo que está me impedindo agora, né? E a pandemia foi só algo que mais pessoas participaram do mesmo desafio, né, Pesato? Eu concordo totalmente. Daí, assim, eu queria entender, quando a gente fala de crescimento, a gente sabe que os indicadores, eles estão 100% envolvidos, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar, quando a gente está no olho do furacão, qual que é o indicador mais importante para a gente enxergar, né? O básico, assim, o que a gente precisa enxergar consegue trazer para a gente os principais indicadores que você tem hoje para poder entender seu trabalho diário, ou por hora, ou por minuto, ou por pessoa, né? Está evoluindo, ou está travado? Bom, deixa... Eu acho que a gente tem que entender alguns pontos aqui. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei com o Oracle, de trabalhar com o PI, né? Que é Business Intelligence. Então, uma das coisas que... Quando eu vendia, eu tinha um entendimento, e a gente, para vender na alta gestão, eles trocavam a visualização da informação, do indicador, a todo tempo. E aí eu percebi que isso é o ponto mais importante. E muitas vezes eu me fico no indicador, e eu fico focado naquele indicador, mas ele pode não ser o melhor indicador. Então, eu trabalho meus indicadores, eu tenho alguns indicadores, alguns desafios que eu tive dentro da alta gestão. O primeiro deles era que o vendedor, ele fazia uma venda mensal. Então, a grande maioria deles, né? Então, eu mandava uma proposta, e essa proposta, ela tinha prazo de validade de 30 dias, ou até sexta, ou até semana que vem, ou até o final do mês. E isso não estava trazendo resultados tão interessantes para o quê? Por quê? Porque todos os negócios, o junto maior de negócio, ele acontecia no final do mês. Então, era sempre um estresse o final do mês. Não que ainda não seja, sempre vai ser, o final do mês sempre vai ser um estresse, né? Mas, eu como vendedor, eu entendo que vendas é uma continuidade, eu tenho que vender bem todos os dias. Não é o último dia do mês que é o mais importante. Não é o último dia do quarto que é o mais importante. Não deveria ser, né? Deveria ser todos os dias. E aí, uma das coisas que a gente conseguiu implementar lá foi começar a trabalhar a proposta com validade um dia, de dois. Então, as nossas campanhas eram campanhas mensais. Eu comecei a fazer campanha diária. Cada dia eu tinha uma coisa diferente. Cortei grandes descontos que a gente tinha, tinha descontos grandes. A gente cortou tudo, botou um padrão. Não tinha que fazer alguma coisa. Então, a gente padronizou, analisou descontos, analisou ticket médio, que é importante, analisou venda diária, venda por ticket médio por vendedor. E uma coisa que sempre analisaram, e eu não me atento muito a isso, mas o coordenador se atenta, mais o coordenador de varejo, coordenadora, mais se atenta é a produtividade diária. Ela me passa. Eu não acompanho, eu direto, mas ela acompanha e me passa. E é o quê? Quanto contato esse vendedor fez? Quantas vendas ele fez? Quantos contatos produtivos ele fez? Quantos negativos ele fez? Para eu entender como é que está isso? A gente mede tudo. A gente mede tudo. E como a gente tinha um sistema de CRM bastante travado e eu tenho uma facilidade de ter percepções em sistemas, então eu entrei dentro do e fui usar o sistema e disse, não, sistema não dá, tem que trocar, isso aqui não funciona. Isso aqui é uma muleta para o vendedor, porque ele tem que botar um monte de coisa manualmente. Demora muito tempo. Então, isso é muito importante eu estar olhando alguns indicadores, indicador de performance, indicador de contato, indicador de funil, quantos negócios que eu tenho no funil. No varejo, é um pouquinho mais difícil eu conseguir um controle de funil, porque os negócios acontecem na metodologia que a gente botou muito rápido, um dia, dois, às vezes, então eu não consigo acompanhar um forecast tão claro no corporativo e no governo e isso acontece. No corporativo e no governo, a gente tem reunião de funil toda semana. Eu acompanho todos os negócios que estão entrando toda semana. Então, eu tenho um dashboard de negócio, eu tenho um dashboard de negócio por equipes, eu tenho possibilidade de vendas futuras, que eu tenho as minhas metas que eu coloquei, então eu acompanho quanto falta para chegar na minha meta, meta de cada equipe, então aí fico motivando e conversando e vendo onde é que está apertando o sapato. Então, mês passado, a gente fez o melhor mês da história da UPI. Então, foi a vez que a gente mais vendeu na história da UPI. E esse mês não está tão assim, só que a minha régua de expectativa subiu. Estou num outro número agora, só que eu estou esse mês vendendo menos. Então, eu como vendedor, eu tenho que, não, o que está acontecendo? Eu tenho que levantar isso de novo. Mas eu como gestor, eu tenho ciência que esse mês não era um mês tão bom de vendas, porque era um mês de lançamento de versão, de nova versão, era um mês de lançamento de novos produtos, então tem muito entendimento dos vendedores. indicador, qual o melhor indicador? sendo bem claro, ele não existe. O melhor indicador de bate-pronto é se está vendendo. Mas muitas vezes se está vendendo, ele pode não se tornar o melhor se eu estou vendendo mal. Por exemplo, se eu estou vendendo acima do meu custo, vendendo com valor abaixo do meu custo, desculpa, abaixo do meu custo, se o meu produto custa 10, eu estou vendendo a 11, vou quebrar, posso estar vendendo um monte, mas se é muito pouco e não paga o meu custo, como é que eu faço? Indicadores, eu tenho que ver aquele que está me dando mais sentido naquele momento, não necessariamente é um indicador para a vida eterna. Vende muito, mas não faz dinheiro, também não, aí não funciona. O indicador, eu acho que é o principal, se a gente está conseguindo vender, bater a meta e isso está sendo saudável para a equipe. Pisato, tem uma questão, quando a gente está investindo em time de venda, geralmente o nosso custo é alto, a gente precisa comprar um computador, comprar um celular, comprar um cartão de visita, treinar esse vendedor por um período de meses, às vezes, e isso tem que estar relacionado ao nosso, acho que para vendas, o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, todo esse montante também faz parte da gente trazer alguém novo para a equipe. o que eu vejo, eram 100 vendedores, você conseguiu reduzir a equipe e aumentou o faturamento, isso acho que está ligado diretamente ao treinamento que você deu para eles ali, o que você vem acompanhando. Até, Kleber, na realidade, deixar bem claro o que acontece, a ideia de, como eu disse que a empresa tem 30 anos e através de extrativa e erros tiveram resultados, a ideia que ficou para a empresa é que pessoas vendem, e quanto mais pessoas eu tenho, mais eu vendo, porque realmente não vem do mercado de vendas, então ele não tem essa noção que não é pessoas que vendem, só pessoas que vendem, eu tenho que ter produtividade, eu tenho que ter qualidade, e tudo mais. Então, quando eu entrei, um vendedor novo ele ficava seis meses em treinamento para conhecer os produtos, para dar resultado para a empresa. Foi a primeira coisa que eu já cortei. Não, vendedor não é seis meses, é três meses. Se nada é um da lei, é 45 mais 45, então ele não precisa vender em 90 dias, seis meses, seis meses, não precisa não vender em 90 dias. O que ele precisa fazer? Ele precisa mostrar para mim que ele tem condição de ser um bom vendedor, que ele está estudando, que ele está se empenhando, que ele está conseguindo conversar com o cliente, então ele tem que mostrar para mim. Essa foi a primeira coisa que a gente fez no processo. Se ele em 45 dias já não mostrou e está bem abaixo, já saiu do contrato de experiência. de 90 dias. Em 45, ele deu ali um sinal que dá para tentar desenvolver ele um pouquinho melhor, a gente deixava mais 45. Se não dava, já tirava o contrato de experiência. Então, isso já deu um ganho na produtividade e já deu um ganho financeiro de custos de contratação. O segundo ponto, como tinha esse linear de ficar com mais pessoas para vender, eu tive que cortar esse paradigma e começar a demitir pessoas que não tinham o menor desempenho em vendas para que as equipes começassem a vender mais com pessoas que estavam perdendo o negócio. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu tenho um vendedor ruim e ele tem uma carteira de clientes que perde negócio, eu estou deixando de vender. Porque esse cliente poderia estar em outro problema. O seu fone cortou de novo o som. Não. Ainda não? Agora sim. Beleza. Então, na realidade, cortou em qual parte? Bem no finalzinho. Cortou na hora que eu pedi para parar ali. Até não voltou ainda que eu estou no computador agora. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Suspendeu o fone de ouvido. Então, na realidade, como vinha essa cultura de vendedor, a gente conseguiu cortar os vendedores com baixa performance, não só performance de atendimento, uma performance em venda. Como ele tem uma carteira de clientes e ele vende pouco, não necessariamente essa carteira é ruim. Se eu botar essa carteira em outro vendedor com mais qualidade, quem sabe ele vai vender melhor. Então, a gente fez esse primeiro corte. E aí, o Rui ali, que é um dos sócios, comprou essa ideia comigo de apostou, acreditou, e a gente fez e trouxe resultado em cima disso. agora, nesse ano, a gente conseguiu também fazer um modelo de treinamento diferente que eu vinha defendendo. Antigamente, a gente fazia treinamento técnico para técnicos, vamos dizer assim. Eu fazia um treinamento de um produto estrutural falando como se estivesse falando para o engenheiro. E o vendedor não era engenheiro. Então, eu consegui convencer a equipe de desenvolvimento a desenvolver um treinamento rápido, no máximo de 40 minutos, falando das diferenças do produto, da concorrência, dando pontos positivos, pontos negativos, falando, ter produto comercialmente falando, como se fosse uma apresentação. E aí, também veio a melhorar essa questão dos vendedores também. Eu tinha mais uma, mas eu tenho mais duas agora para a gente finalizar. a gente sabe que tem meses que o vendedor bate meta, outros não batem meta, a gente tem uma curva que ela se equilibra. Quanto que você aceita dentro da sua operação, dentro dessa curva de bater ou não bater meta, qual que é a taxa de sucesso que você tem ali do seu time? Eu sei que no equilíbrio a gente chega no número, mas a gente tem essa oscilação da equipe ali. Na realidade, eu deixo essa incobrência por supervisor, supervisor e coordenador. Porque eu cobro o resultado do coordenador. O coordenador cobra do supervisor. Então, tem coisas que eu me abstenho porque eu vou cobrar dele. Se ele quiser ficar com o vereador com baixa performance, que não vai dar resultado para ele, quem vai ser cobrado é ele. Quem não está ganhando dinheiro é ele. Então, agora, também um dos trabalhos que a gente teve foi adequar o comissionamento dos supervisores. não é diminuir comissão, mas ajustar a comissão para o que realmente importa. Antigamente, tinham comissões com bonificações que se pagavam por número de funcionários na sua equipe, coisas que não faziam o menor sentido. Então, hoje, a gente alinhou isso, eles ganham, estão tendo uma remuneração adequada ao serviço que eles fazem e se eles não tiverem resultado, eles não vão ter o resultado financeiro também. E a gente está num processo também de adequação para os vendedores, para que eles também ganhem a bonificação ou a remuneração deles de acordo com as necessidades da empresa. Então, a gente não fala em cortar a bonificação, embora, ok, hoje, você tem alguém querendo trabalhar na área de venda e busca, é ok, realmente, hoje, tem uma remuneração muito boa para os vendedores, né, ela remunera muito bem, fora da curva de mercado, acima, bem acima da curva de mercado para os vendedores, né, então agora o que eu estou fazendo é cobrar isso, estou cobrando, já que tu ganha bem, tu tem que me entregar bem, então eu tenho que, a gente fechou 4 milhões e pouco no mês passado, eu quero 5, então você tem que vender para me chegar no 5, eu quero chegar a 10 milhões no ano que vem, você tem que vender para isso, esse é o mote que a gente usa aqui. Legal, e para finalizar, eu acho que, já respondeu meio aqui por cima ali, mas o quanto você imagina que a área de vendas, né, qual que é o teto, né, de gastos que a área de vendas pode ter em relação ao faturamento, né, em quantos porcentos você acha que tem que ficar esse número para ficar justo e ficar saudável para a empresa? A gente tem, na verdade, isso existe algumas métricas de mercado que falam, né, na AutoQI, a gente tinha, dentro da AutoQI, em torno de 26%, extremamente alto, né, nosso objetivo era chegar em 20%, a gente já atingiu nossa meta para chegar em 20%, mas o mercado fala em 15%, porque, na verdade, tem todas as áreas, né, nós temos a área de desenvolvimento, se eu pensar, para quem desenvolve software, trabalhando com engenheiros, o engenheiro é um profissional que tem um alto nível, que ele não tem que só saber de engenharia, ele tem que saber de programação também, então, são profissionais com alto valor agregado, tem um custo mais alto também, então, se nós balizarmos que cada setor trabalharia em 15%, sobraria um lucro interessante para a empresa, então, eu acredito aí que a gente vai chegar nesses 15% com um aumento de faturamento, a gente vai chegar, agora está chegando a 20%, um pouquinho abaixo de 20%, acho que deu 19% esse mês passado, claro que com alguns desligamentos, alguns ajustes tem um custo mais alto, mas eu acredito que em outubro, novembro, a gente tem um aumento de 19%, e com o aumento de faturamento aí a gente vai chegar nos 15%, sem mexer em nada mais, a gente tem que cortar nada, ninguém nem. É, a gente tem três formas para chegar no número, ou cortar, ou melhorar o produto, ou aumentar o faturamento, ou os três juntos. Mas aqui tem um detalhe, para a área comercial, tem um fator muito delicado, porque você pode aumentar a sua venda, só que automaticamente você tem o condicionamento e a bonificação associada, então, às vezes, não é diretamente proporcional a essa redução, se eu tenho lá, custo fixo, custa 100, se eu vender 200, soubeu 100, se eu vender 150, soubeu 50, agora, na parte de vendas, eu tenho a questão de bonificação e comissão, então, o meu, custo 100, vendi 100, custo é 100, mas se eu vendi 200, o custo não é mais 100, é 120, seja, ele vai subir um pouquinho, então, a gente tem que tomar um cuidado também nisso. Exato, obrigado pelo seu tempo, cara, incrível, incrível mesmo, eu te admiro demais, viu, cara, e obrigado pelo seu tempo aí, eu acho que, pô, quem aproveitou hoje, o conteúdo foi, foi riquíssimo ali. É, eu tentei, quero pedir desculpa aí, eu tentei trazer, a gente conversou muito rápido, né, para fazer o webinar, e aí eu tentei trazer alguma coisa que te fizesse sentido, né, e são três pontos que eu acho importante, que o vendedor, na realidade, ele é um empreendedor, se ele não for empreendedor, ele não vai ter sucesso em vendas, que vendas, todo mundo é vendedor, é aquele negócio, ai, não sei vender, a pessoa tem que tirar da cabeça isso, um cara que está lá no departamento técnico, né, que está lá na salinha dele, só desenvolvendo, ele é um empreendedor, porque ele tem que se relacionar com a pessoa da empresa dele, ele tem que ter um relacionamento para entender as dores desse parceiro dele, e ele tem que desenvolver pensando que o cliente vai querer, né, então, não tem como fugir, ou você é vendedor e está vendendo para a empresa, ou você está ajudando a vender, não tem como pensar, inclusive, na auto-quente, tem um projeto futuro que é remunerar a empresa inteira com o processo de vendas, né, todo mundo tem uma participação, um ativimento de metas, e coisas, todo mundo tem uma bonificação por isso, né, esse é um projeto futuro que a gente deve implementar o ano que vem, mas a ideia é essa, a ideia realmente é que todo mundo ganhe por isso, todo mundo ajuda a vender, né? Sim, todo mundo ajuda a vender, fantástico. Exato, obrigado. Eu que agradeço. As portas estão abertas. Eu tenho a oportunidade, né, e fazer o jabazinho do meu livro, que o ano que vem sai lançado em março do ano que vem, né, hoje já tenho, ele tem, ele é feito, é um livro feito para pessoas que já são vendedores, e pessoas que ainda não estão vendedores, que não se acham vendedores, então, é um livro bem básico, dando fundamentos, passando pelas minhas experiências, né, vivência de carne, o que que eu passei, o que que eu testei, o que que eu fiz, dando meus espetáculos, digamos assim, com muita coisa, tem quatro colaboradores, coautores, né, um coautor que vai falar de marketing multinível, multinível, um colaborador que era diretor da Oracle na parte de CRM, então, ele vai falar de CRM também, na visão dele, né, um coautor que é o Cristiano Jossaki de Florianópolis, que faz parte da associação de e-commerce, então, ele vai falar sobre e-commerce, um belo de um capítulo, e também tem um falando sobre cliente oculto, mais para o varejo, né, ou seja, que é um centro que vocês conhecem, que é ligar para um cliente, alguém fazer um, levantar, assista ao serviço sendo bem atendido e tudo mais, né, então, são quatro coautores que vão estar fazendo o livro, junto conosco, e o prefácio é do Raul da revista Venda Mais, então, acho que vai ser um livro bem gostoso, e é um livro que vai ter 150 páginas, e ele não é um livro que eu preciso ler a 150 páginas, eu posso ler capítulo por capítulo porque eu vou estar entendendo aquele assunto, um livro bem dinâmico, bem tranquilo, bem leve de ler, então, em março, ele já está pronto, está lá no editor, então, em março, a gente combinou porque vai passar a pandemia, agora não era bom lançar, melhor. que vai passar a pandemia, Obrigado.